Olá a todos, meu nome é Gabriel, falo aqui de Brasília, sou mais um palestrante da 6ª edição do Congresso de ONGTI e nessa palestra nós vamos abordar técnicas de análise de sentimento com R e Microsoft com ONGTI mas antes de aplicarmos a prática eu vou apresentar para vocês alguns conceitos teóricos que eu acho importante vocês saberem também vou apresentar para vocês algumas curiosidades, mercado de trabalho, cursos, livros para estudarem, sites para acompanhar que vão adquirir, vão, para vocês adquirirem mais conhecimento que vão agregar para vocês no slide também já tem meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato posteriormente comigo para conversar, mexer em alguma dúvida entre outras coisas, estou disponível, vamos dar início e espero que vocês aproveitem para começar vou fazer uma breve apresentação sobre mim atualmente estou trabalhando como pesquisador em análise de dados no Instituto Brasileiro de Formação, Ciência e Tecnologia conhecido com a sigla IBICT sou mestrando na Universidade de Brasília estou fazendo a formação científica de dados no Data Science Academy faço alguns trabalhos também com instrutor e palestrante sou bacharel em ciência da computação aqui em Brasília mesmo e tem alguns artigos escritos sobre mineração de dados que eu apresentei em alguns congressos e sobre mineração de texto também que eu fiz alguns estudos de caso e coloquei no Nikkei, se vocês quiserem dar uma olhada só acessar lá que está disponível bom, para começar o que seria testemining ou mineração de dados em português falando de uma forma bem direta e resumida mineração de texto é aplicação de algoritmos para extrair informações de dados não estruturados de texto no modo geral mas por que esse termo mineração de texto está tão evidente hoje em dia? por causa da nossa, da era que estamos vivendo, a era Big Data maior parte dos dados gerados no Big Data são dados não estruturados então, a partir desses dados está crescendo a disseminação de técnicas e tarefas de mineração de texto um exemplo da era Big Data são os dados gerados através de redes sociais pelos comentários posts, etc então, grande parte desses dados da era Big Data são dados sem estruturados ou não estruturados e as empresas precisam coletar esses dados e obter informações a partir desses dados de forma mais rápida possível ou seja, em real time não há tempo hábil para coletar esses dados estruturá-los, armazenar e depois tentar extrair informação então, por isso que o processo de mineração de texto, de extração, de formação em dados não estruturados vem crescendo cada vez mais porque ele possibilita extrair informações desses dados de forma rápida, de forma online a mineração de texto, ela faz parte desse universo de Data Science como inteligência artificial, estatística, mineração de dados, entre outras áreas ela também está inserida dentro desse mundo de ciência de dados mas, nessa palestra, nós não vamos comentar muito sobre ciência de dados porque vai haver outras palestras falando sobre características, curiosidades, focadas na ciência de dados e hoje nós vamos focar mais nas técnicas e tarefas mesmo, aplicação de mineração de texto bem, agora vamos falar um pouco mais detalhado sobre mineração de texto a mineração de texto, ela foi inspirada no modelo de Data Mining ou mineração de dados em português ela utiliza recursos computacionais para extrair informações ou padrões em texto como eu já tinha falado para vocês em dados não estruturados ou semi estruturados e, além disso, ela aplica processamento de linguagem natural para extrair essas informações conhecida como PLN ou LNP em inglês E o que seria processamento de linguagem natural? Bem, o processamento de linguagem natural é a área de estudo linguístico que envolve estudos na área morfológico, sintático, semântico e pragmático ou seja, estuda a construção das palavras relação entre elas mafiamento dos seus significados e como elas são utilizadas para comunicação então é importante ter uma base de conhecimento boa em processamento de linguagem também só ter conhecimentos avançados em algoritmos às vezes não é o suficiente para aplicar uma boa análise em mineração de texto então tendo uma base mais sólida em processamento de linguagem natural faz com que a análise textual tenha mais qualidade ela seja mais refinada então é importante também, além de ter conhecimento na área computacional ter um conhecimento também sólido em processamento de linguagem natural como eu disse para vocês anteriormente o processo de mineração de texto é baseado no processo de mineração de dados e aqui nós temos a imagem dos dois processos para fazer uma pequena comparação qual é a diferença entre o processo de mineração de dados e o processo de mineração de texto? resumidamente, são mínimas eu vou falar cada etapa aqui e citar alguns exemplos para vocês por exemplo, na primeira etapa, que é a etapa de coletar ela é idêntica para os dois processos ela vai definir a base de dados que serão coletados os dados seja sites, seja arquivo texto bancos de dados relacionais ou não relacionais e etc o pré-processamento o que muda são coisas mínimas o pré-processamento em mineração de dados, o data mining por exemplo, é identificar algumas linhas em branco e definir o que vai ser feito com essas linhas em branco já na mineração de texto o que acontece é a remoção de algumas palavras por exemplo, artigos e preposições porque são termos irrelevantes para análise textual já na terceira etapa, é a etapa que mais muda entre os dois processos na mineração de dados, temos a etapa de transformação é aplicar algumas técnicas de transformação dos dados por exemplo, criar novos campos a partir de outros campos vou citar um exemplo aqui para vocês nós temos um campo na base de dados com a data de nascimento então a partir desse campo nós podemos gerar outros campos por exemplo, uma coluna com idade então essa é uma técnica de transformação é uma das existentes, não é a única estou citando isso aqui somente como exemplo já na mineração de texto, temos a etapa de indexação o que seria isso? criar um índice dos termos identificados nos processos anteriores e esse índice pode facilitar identificar termos semelhantes ou futuras consultas basicamente isso já a quarta etapa, que é a etapa de minerar é aplicar os algoritmos para extrair informações são a etapa idêntica tanto na mineração de dados quanto na mineração de texto tem os algoritmos de classificação de cluster, etc então a etapa é idêntica para os dois como a última etapa que é analisar seria o que? validar as informações extraídas na etapa anterior na etapa de minerar a mineração de dados em si mesmo essa etapa de analisar ela vai identificar se os termos são as informações são válidas, úteis, novas, etc se ela vai influenciar no negócio que está sendo aplicado aqui só tem uma pequena explicação do que eu acabei de falar para vocês uma transcrição do que eu acabei de falar para vocês bem, e onde é aplicado técnicas de mineração de texto suas tarefas em diversas áreas, entre elas como eu já disse anteriormente na área Big Data muitos dados são gerados nas redes sociais então as empresas utilizam das técnicas e tarefas de mineração de texto para analisar os comentários que aquela empresa está recebendo dos seus clientes qual a reação dos seus clientes através dos seus posts e por aí vai também utilizado para identificação de spams há outras aplicações que analisam letras de música ou livros e até mesmo para analisar os roteiros de filmes e seriados como tivemos já o IBM Watson analisou roteiros da seriada The Big Bang Furion e também tem outra aplicação do IBM Watson que ajudou a criar um roteiro para o trailer do filme Morgan um tempo atrás então a mineração de texto junto com a inteligência artificial é aplicada em diversas áreas mas não se restringe somente a essas áreas por exemplo nós temos nos esportes, eleições para a área de segurança bancos, educação e também atualmente como nós brasileiros vivemos muito para a identificação de atos corruptos então a mineração de texto junto com o Deep Learning a inteligência artificial ela pode ser aplicada em diversos setores diferentes bem, agora eu vou falar um pouco com vocês algumas curiosidades de mercado de trabalho conhecimento atuação não é focado em mineração de texto mas sim na área de ciência ciência de dados e análise de dados no geral aqui nós temos algumas notícias manchetes de websites sobre a profissão mercado de trabalho no geral sobre a profissão mais procurada cobiçada e principalmente a falta de profissionais quando a gente pode ver aqui no último link em amarelo quando diz que vai faltar aproximadamente um milhão de cientistas de dados até 2018 tem abaixo tem um link se vocês interessarem em lerem depois é interessante porque é uma realidade que nós estamos vivendo atualmente e que a demanda há de crescer cada vez mais aqui tem um post do DataCamp se vocês quiserem procurar depois pelo título DataCamp não site do DataCamp é T-Data Science Industry o que seria esse post? são as diversas áreas existentes dentro da área de ciência de dados tem cargo como o próprio cientista de dados analista de dados o arquiteto e por aí vai até chegar mesmo no gerente nesse post fala um pouco sobre cada cada cargo e os conhecimentos necessários os skills necessários e ainda no mesmo post tem um comparativo de média salarial para cada cargo o maior salário que tem é para cientistas de dados que emergem de 118 mil dólares ao ano até maior nós podemos ver é um salário maior até mesmo de gerente mas por que? falando de um modo geral aqui o cientista de dados ele é o mais exigido no mercado de análise de dados ele que exige mais conhecimento de linguagem de programação conhecimento estatístico conhecimento de banco de dados de algoritmo de aprendizado de máquina e por aí vai então é justo que receba um pouco mais do que os outros profissionais na área bom aqui eles têm alguns conhecimentos necessários para quem quiser atuar na área de ciência de dados no geral é computação programação algoritmo banco de dados principalmente banco de dados não relacionais sistema profissionais entre outros e o mais importante também que faz bastante diferença as regras de negócio quem tem esses conhecimentos técnicos juntando com as regras de negócio da empresa é um grande diferencial no mercado de trabalho das empresas elas pagam bem para esse tipo de profissional porque não basta apenas entender de programação mesmo a equipe em si na área de análise de dados ela é uma equipe formada por diferentes profissionais inclusive esses especialistas de negócio mas pense comigo se a empresa em vez de pagar dois profissionais um que entende de análise de dados e outro que entende de regras de negócio e se aparecer um profissional que tem um conhecimento nas duas áreas é claro que ela vai preferir pagar apenas um profissional ela vai economizar então é um grande diferencial para quem tem um conhecimento de determinado negócio domínio de determinado negócio bom aqui eu listo algumas formações boas também graduação de ciência da computação matemática estatística entre outros porque entre outros há muitos profissionais formados em recursos humanos psicologia educação física que estão procurando pós-graduação curso de especialização na área de ciência de dados porque é uma área que está invagindo as outras áreas todo mundo está querendo se especializar como eu falei anteriormente para você se você conseguir unir seu domínio de negócio com conhecimento técnico é um grande diferencial no mercado de trabalho e as empresas valorizam esse tipo de profissional então é importante além de ter cursos específicos mestrados doutorados as empresas também estão valorizando muito esse tipo de profissional com essas especificações acadêmicas então é importante sempre continuar se especializando e estudando aqui eu listei alguns conhecimentos específicos que é essencial para qualquer profissional que queira trabalhar com análise de dados dentro da área de ciência de dados que é estatística álgebra cálculo numérico e probabilidade por que? são áreas essenciais na área de inteligência de aplicações de inteligência artificial análise de dados quem não tem um bom conhecimento de estatística probabilidade álgebra cálculo numérico vai sentir uma grande dificuldade em trabalhar com inteligência artificial com algoritmos de aprendizado de máquina de estudar os resultados também é importante saber essas áreas mesmo nós tendo nós tendo funções linguagem de programação ferramentas com funções já prontas para executar determinados algoritmos é essencial ter uma base de conhecimento nessas áreas para saber de qual melhor forma nós podemos utilizar essas funções e esses algoritmos já prontos não adianta dar como se desse uma ferrara um macaco o que ele vai fazer com essa ferrara é a mesma coisa para nós pegamos uma ferramenta top com um monte de algoritmos de inteligência artificial prontos mas não sabemos como aplicar em qual momento aplicar e qual momento correto então esse conhecimento em estatística cálculo numérico áudio para probabilidade é um grande diferencial também vai fazer a diferença na hora de aplicar esses algoritmos para extrair informações nesse slide eu coloquei para vocês a imensidão de opções que o profissional na radicência de dados tem para trabalhar com diferentes ferramentas sejam ferramentas ou pessoas ou seja ferramentas proprietárias aqui é o mínimo que existe no mercado hoje em dia então o profissional ele tem uma gama muito grande nas mãos de opções seja de ferramentas para aplicar para mineração de dados ou apenas análise de dados com dashboards ou inteligência artificial deep learning e por aí vai há diferentes opções nesse slide eu coloquei aqui só a critério de curiosidade conhecimento uma das ferramentas mais utilizadas do ano passado para esse ano para a área de dados na área de mineração e data science nós podemos ver na tabela que os três primeiros é o R Python e SQL mas uma observação que eu tenho a fazer com vocês é o crescimento na terceira coluna do Python cresceu de 2016 51% nós podemos ver aqui no gráfico o Python é a linha azul em 2012 o Python era a quarta ferramenta a linguagem mais utilizada atualmente ela vem crescendo muito e ela está se tornando uma das ferramentas mais utilizadas junto com o R então ela vem crescendo com muita velocidade muita gente veio utilizando então é importante conhecer um pouco dessas ferramentas também mais utilizadas mas qual é a melhor ferramenta não é porque eu mostrei para vocês agora anteriormente que as três mais utilizadas a R, Python e SQL quer dizer que vocês vão utilizar só essas ferramentas não, não quero dizer isso para escolher a melhor ferramenta vai depender de vários fatores dentre eles o objetivo que você quer alcançar para que você quer aplicar a análise de dados as suas necessidades principal os recursos que você tiver seja ele financeiro e infraestrutura entre outros fatores a facilidade de uso a mão de obra e por aí vai então não existe a melhor ferramenta para todos os objetivos e todas as necessidades cada objetivo e cada necessidade vai uma ferramenta vai atender melhor mas nem tudo é maravilha nesse mundo eu citei aqui para vocês tantos benefícios trabalhar com a análise de dados ou as opções de ferramentas recursos e agora eu vou mostrar um pouquinho da realidade também das dificuldades isso não quer dizer que nós temos que pegar e existir não um dos problemas entre aspas em trabalhar com ciência de dados é é uma área muito nova principalmente aqui no Brasil há muitos setores para ser inseridos com a tecnologia de ciência de dados há muitas áreas sem inovação sem utilização de tecnologia da informação há muitas do mesmo jeito que há muitas tecnologias e recursos é uma coisa boa também se torna um problema porque às vezes nós entramos no dilema qual ferramenta né como eu citei para vocês não existe uma ferramenta ideal para todas as necessidades todos os objetivos então isso também acaba se tornando um empecilho porque de repente uma ferramenta é essencial para aquele seu objetivo mas você não tem um domínio muito grande dela então você tem que analisar a curva de aprendizagem daquela ferramenta daquela linguagem e isso tudo impacta no tempo do projeto o crescimento muito rápido o crescimento na área de ciência de dados é muito rápido muitas coisas novas estão aparecendo rapidamente então hoje você está estudando um algoritmo por exemplo um algoritmo de predição determinado algoritmo e amanhã já aparece outro que dizem que é melhor então você já tem que estudar aquele outro o crescimento é muito frenético e os profissionais nós seres humanos temos uma certa dificuldade de acompanhar esse crescimento há uma certa dificuldade e por último se exige muito conhecimento não é à toa que os profissionais na área de ciência de dados eles recebem muito bem por conta da demanda que vai para cima deles o tanto que são exigidos tanto de conhecimento tanto no trabalho então essas são algumas dificuldades que nós temos ao trabalhar com análise e ciência de dados e como passar por cima dessas dificuldades bem estudando não tem como é tentar estudar ter calma um ponto importante principalmente para aqueles que estão começando na área agora não queira aprender tudo de uma vez porque você vai se sobrecarregar e vai acabar não aprendendo nada no final então é estudar cada coisa aos poucos cada coisa por vez se especializando em cada coisa ver o que você mais gosta se você gosta mais de trabalhar com estrutura de dados do banco de dados ou realmente ser um cientista de dados ou apenas um analista de dados então isso tudo o estudo vai interferir nisso tudo então a solução é simplesmente essa estudar e ter calma e seguir um passo de cada vez aqui eu coloquei alguns materiais de estudo que eu recomendo para vocês estudarem alguns livros e bugs que tem por aí na internet que vocês podem comprar baixar alguns são livros outros não aí tem algumas opções algumas opções de sites e blogs também eu dou uma atenção especial ao RECMAN que tem aqui no canto inferior esquerdo e ao Data Science Academy no canto inferior direito porque são sites totalmente português então tem muita informação nesses nesses blogs notícias novidades de algoritmos às vezes alguns tutoriais então é muito bom mas esse do canto superior esquerdo KD Nougats é o foi considerado um dos melhores sites blogs no universo de Big Data de ciência de dados lá sim tem muitas informações também muitos tutoriais projetinhos práticos para serem aplicados um problema entre aspas é que ele é totalmente inglês então para quem não tem um domínio muito bom em inglês é bom também já ir estudando na parte de idiomas para se atualizar em outros lugares aqui tem outro outros sites comunidades no LinkedIn no Facebook vocês podem seguir também quiser adicionar depois ou pesquisar eu recomendo aqui algumas bases de dados abertos o Kagli Movis Lens que é uma base de dados de filmes esse Kagli ele é tem várias bases de dados de esportes desenhos filmes financeiros saúde o Amazon Websets também tem a base de dados de diferentes setores e o dados.gov.br que é o site brasileiro de dados abertos aqui existe alguns outros sites também no GitHub da PRF por aí vai se vocês quiserem acessar dar uma curiosidade uma apureada lá depois e aqui alguns cursos tanto os cursos livres como os cursos pagos todo mundo deve conhecer esses dois aqui do canto direito que é o parceiro e o edx tem diversos cursos na área de ciência de dados sejam pagos ou não geralmente uma parte do curso é de graça mas se você quiser o certificado você tem que pagar o datacamp também tem alguns cursos mas ele é mais focado na linguagem Python e R e o data science academy que tem diferentes cursos também pagos de graça o maior diferencial os cursos de graça eles também tem certificado são cursos muito bons há cursos lá de 30 horas de graça 20 horas de graça e tem umas formações completas como eu por exemplo eu faço a formação cientista de dados no curso é nesse site que eu faço data science academy então eu recomendo principalmente para quem está começando tem muitos cursos lá básicos que vai do nível básico até o mais avançado e aqui está o link desses sites para vocês não olharem e se aprofundarem mais em conhecimento bom pessoal e agora nós chegamos na parte prática da nossa palestra e o que será feito nessa parte aqui agora nós vamos aplicar algumas coisas de diminuição de texto analisando um dos capítulos do livro do Jorge Amado Dona Flores e seus dois maridos nós vamos utilizar a linguagem de programação R e vamos utilizar a IDE RStudio essa IDE ela possibilita criar gráficos aplicar técnicas e tarefas de mineração de texto e mineração de dados também entre outras coisas e ela possibilita também conectar na API da Microsoft Gognitive Service o que que essa ferramenta da Microsoft faz uma das suas funcionalidades é fazer análise de sentimentos textual ou seja verificar se aqueles termos aquele texto possui mais termos positivos ou negativos então a partir disso a gente dá para analisar se aquela comentário ou no nosso caso do livro se aquele capítulo se aquele parágrafo do livro tem mais termos positivos negativos então pessoal essa daqui é a ferramenta que nós vamos utilizar como já falei para vocês o RStudio tem algumas janelinhas aqui para vocês ver mas felizmente não vai dar para especificar agora por causa do tempo mas vamos lá nessa primeira parte aqui onde eu estou selecionando o web ele serve para habilitar os pacotes que nós fizemos o download se o pacote não tiver sido baixado tem que usar esse comando aqui para baixar mas nesse meu caso aqui eu já baixei esse pacote alguns desses pacotes são para fazer elaborar gráficos outros com funções de mineração de texto e outro para fazer a conexão lá com a com a API da Microsoft para habilitar basta selecionar vir aqui no run selecionar e executou não deu nenhum erro em todos os pacotes habilitados agora nós vamos coletar os dados respeitando sempre aquelas etapas que eu mostrei para vocês anteriormente de cada etapa vamos efetuar uma determinada tarefa essa daqui é a etapa de coleta vamos como eu citei para vocês vamos definir onde estão os dados nesse caso aqui a gente está com um arquivo txt e vamos salvar um objeto aqui do e mesma coisa selecionei e deu o comando de executar se deu tudo certo o pacote vai ser criado bem aqui nessa abazinha na direita aqui tem um objeto e uma variável clicando em cima dela ela abre aqui porque só tem um objeto e uma variável porque é um texto e ele não tem um separador então nós vamos fazer agora trabalhar agora para dividir esse texto dentro do texto ele é dividido o BR para quebra de linha nós vamos dividir essa quebra de linha aqui por um espaço em branco nós vamos vir aqui selecionar a mesma coisa dar um ctrl ou enter para executar e vamos lá criamos um novo objeto do mesmo jeito porque nós fizemos só substituição aqui do BR para o espaço em branco agora nós vamos fazer essa etapa aqui de classificar dividir por parágrafo essa etapa de dividir por parágrafo ela se assemelha está dentro daquela etapa que eu falei para vocês de pré-processamento dos dados então nós vamos vir aqui selecionando os parágrafos eles estão divididos por ponto e vírgula ponto e ponto e vírgula e eu coloquei aqui uma expressão regular para identificar e fazer essa função aqui ela quebra ela quebra em outras linhas estou pegando o objeto aqui vou selecionar tudo executei pronto olha aqui agora nós temos duas variáveis e 101 objetos o que seria isso? nós temos 101 parágrafos dentro do primeiro capítulo do livro pela definição do separador 101 parágrafos beleza? então aqui nós fizemos a etapa de coleta e algumas etapas de pré-processamento dos dados que seria o que? transformar um texto todo em uma linha só e quebrar em várias linhas que representam cada parágrafo voltando por continuidade aqui na etapa de processamento lembra que eu falei para vocês que para na etapa de processamento nós aplicamos algumas técnicas para remover mudar algumas coisas no texto então aqui também nós vamos fazer isso vamos fazer o que? remover as pontuações remover tudo que é número remover o que não é palavra converter todo o texto para letra minúscula isso é necessário porque os dicionários por exemplo aqui agora nessa etapa bem nessa linha aqui vamos remover os top words são dicionários esses dicionários de stop words são desenvolvidos em letra minúscula então nós precisamos passar todo o nosso texto para letra minúscula essa função aqui de stop words e remove words são funções já prontas do pacote tm que nós instalamos aqui que eu falei para vocês que tem algumas funções de mineração de dados vamos eliminar qualquer tipo de espaço duplo e por último nós vamos remover todo e qualquer caractere especial com acentuação por exemplo o c cedilha e vamos substituir pelo seu pela sua respectiva letra sem acentuação selecionamos tudo aqui vocês podem ver não deu nenhum erro aqui embaixo não deu nenhum erro e nós vamos abrir agora aqui o parágrafo aqui ó tudo eliminado sem acento por exemplo morte de vadinho primeiro marido na flor velório então nós removemos pronomes artigos preposições e acentuações também e tudo que fosse número também nós removemos essa etapa ela depende muito da sua estratégia então no nosso caso aqui eu achei melhor eliminar para ficar uma análise mais limpa e mais fácil de ser feita bom após ter executado alguns procedimentos de processamento vamos criar algumas visualizações com as palavras antes de mais nada aqui nessa linha que eu estou selecionando vamos converter essa coluna para caractere para ter certeza que é caractere vamos clicar aqui e vemos que é realmente caractere isso é necessário para facilitar a geração de alguns gráficos e até mesmo para facilitar porque é obrigatório aqui na parte de wordcloud ser todo caractere o que seria o wordcloud o wordcloud é uma nuvem de palavras que nós passamos comparando o campo onde está as palavras que nós queremos que faça parte da nuvem a frequência mínima que essa palavra tem que aparecer na nossa base de dados quantidade máxima de palavras que vai aparecer na nuvem esse wordcloud significa se vai ser ordenado randomicamente eu coloquei falso e a cor que a nossa nuvem vai ser montada selecionamos aqui e executamos bom terminou a execução aqui apareceu aqui não é um erro é apenas um warning eu até sei o que aconteceu é o tamanho da nossa janela aqui para gerar o wordcloud ele vai estar acusando que não foi possível já inserir todas as palavras porque a janela era pequena o que teria que ser necessário fazer maximizar a janela aqui para os dois lados e talvez resolvesse esse problema ou diminuir a quantidade máxima de palavras bem aqui está nosso wordcloud para ampliar basta apenas clicar aqui em zoom vai ampliar e temos uma visualização geral das palavras mais citadas nesse capítulo no caso aqui as palavras mais externas são as com menos frequência e de fora para dentro são as palavras que aparecem com mais frequência por exemplo aqui elas mudam de cor logicamente e de tamanho por exemplo aqui o vadinho a palavra mais frequente nesse capítulo em seguida flor e depois vem outras palavras aleatorias aqui tampo esmoche poeta porém tudo e por aí vai então temos aqui uma noção geral das palavras que aparecem mais no texto agora nós vamos gerar aqui um contador dessas palavras para saber quantas vezes esses termos aparecem temos aqui criamos um novo objeto vamos aqui aparecer pronto aqui nós podemos contar quantas palavras cada palavra apareceu no texto logicamente que já é comprovado cientificamente que nossa interpretação melhor por grado então o que nós vamos fazer vamos pegar aqui agora nesse segundo código aqui as dez palavras mais citadas no texto e vamos gerar um gráfico através dela pronta aqui gerou o gráfico vamos dar um zoom e podemos identificar aqui que é o vadinho a palavra que mais apareceu de acordo com a que nós identificamos também o odd cloud tem aqui cento e nove citações depois dom 88 depois flor 55 e depois o despenco para outras palavras aqui bem inferiores então podemos observar aqui as palavras vadinho dom e flor elas aparecem com muito mais freqüência do que as outras isso deste capítulo e não para o livro inteiro ok pessoal agora nós vamos fazer uma nova contagem agora por bigram o que seria o bigram é a contagem de duas contagem de duas palavras que aparecem o conjunto de duas palavras eu vou mostrar aqui para vocês nesse código aqui nós fazemos essa contagem o pacote que nós estamos utilizando tem de mineração de dados esse unitons que aqui ele já faz essa contagem e a gente passa como parâmetro aqui ó em bigrams a quantidade de bigrams que a gente quer que faça a divisão se é um dois três e por aí vai e fazemos a contagem aqui do count agrupamos tudo no novo objeto bigrams vemos aqui no bigrams do lado abrimos ó podemos identificar aqui 5.642 linhas objetos né e aqui ó tem a contagem de cada bigram do mesmo jeito do outro lado nós vamos fazer o que em vez de estar analisando a tabela nós vamos gerar um novo gráfico com esses bigrams damos um zoom aqui e podemos observar que o bigram mais mais frequente é a dona flor o segundo dona gizzer e a terceira dona norma depois o morte do patinho e vem as outras aqui é bem simples bem fácil através desses pacotes nós conseguimos fazer as coisas bem rápido e fáceis ok bom pessoal agora que nós já fizemos a análise textual geral dos termos entre outros dos bigrams criamos uma nuvem de palavras nós vamos analisar os sentimentos aqui nós temos aqui o Microsoft API Key é uma chave que você gera quando você cria um API lá no site da Microsoft bem aqui nós vamos colocar nossos parágrafos em um novo objeto mas sim o seu número de parágrafo somente o texto o que nós temos que fazer agora renomear essa coluna vocês podem ver aqui que a coluna está com um nome estranho nós vamos renomear para text vamos criar mais duas novas colunas uma com language e outra o id olhamos aqui pt language e id e depois passamos isso para um novo objeto que chamamos de request body porque esse objeto aqui vai ser o objeto que nós vamos passar para a API e vocês podem ver aqui ele tem language id e teste porque está nessa ordem lá no site da Microsoft vocês tem aqui que eu coloquei bem aqui para cima de vocês tem um site para a documentação ele fala lá a ordem que tem que ser os dados aqui o arquivo tem que ser em JSON já vou mostrar para vocês e a ordem dos documentos tem que ser assim o language o id e o texto ou seja o idioma o id da minha pode ser no nosso caso a minha e o texto é obrigatório estar nessa ordem se não estiver ele vai dar um erro fizemos isso agora nós temos aqui vamos converter para JSON por exemplo nós temos aqui o nosso request body em forma de tabela nós vamos converter agora para JSON vamos pronto não está igual para o do site porque não está quebrando linha mas é a mesma coisa documentos language pt o idioma né language id e o texto nós criamos isso dentro do documento e vamos passar para da url de requisição como é que monta essa url lá também lá no site nós temos o tanta url por exemplo aqui ó aqui são para as outras apis nós vamos utilizar essa daqui ó analytics 2.0 centímetros que a gente está usando o o o o o o request que a gente criou o o e o o o o o o o ele fala bem aqui no item 1 que é o sete fp headers que tem que ter esses campos aqui foi o que a gente fez aqui ó content type application json e ocp apim que é a nossa key que vocês vão criar lá no site da microsoft ao criar a API executamos esse essa requisição esperamos um pouco pronto executou vou dar um empadar aqui vamos transformar só aqui ó a data da requisição o status type e o tamanho 3.0 status 200 é porque deu tudo correto deu tudo certo vocês podem ver aqui lá embaixo aqui ó o o modelo de resposta ele vai responder desse jeito é o que nós temos aqui só porque não agora o que que a gente tem que fazer a gente tem que pegar esse resultado aqui e extrair o resultado que nós queremos para outro output segmento ou seja ele está fazendo uma conversão do request para um outro formato agora vai para seu formato olha lá o formato do score e o id o score e o id nós vamos fazer o que aqui agora vamos contar as linhas nós temos 101 linhas e vamos converter isso para um dataframe o score df vamos abrir aqui pronto x1 e x2 ou seja id e o score vamos renomear essas duas colunas vamos converter aqui primeiro para numérico vamos renomear essas duas colunas a x1 para score e a x2 para id convertir vem aqui no score score é id o que a gente vai fazer agora vamos unificar isso lá onde a gente teve a gente vai pegar o id do request body o texto e o score dessa score df vamos colocar dentro de um outro objeto chamado sentiment e está aqui o novo objeto o id 1 com esse texto temos o score tal o id 10 aqui na linha 10 temos esse texto temos esse id desculpa esse score tal aqui o score ele é definido de acima de 70% ele é considerado para um sentimento positivo abaixo de 30 negativo e entre 30% e 70% é considerado o sentimento neutro nós já vamos ver como que nós analisamos isso então o que a gente vai fazer agora lembro que eu falei para vocês que o sentimento é dividido em três faixas negativo neutro positivo até 30% negativo entre 30 e 70% neutro e acima de 70% positivo nós vamos fazer essa divisão agora utilizando aqui o código fonte aqui no R vamos fazer um filtro vamos filtrar por exemplo para o sentimento positivo a score acima de 70% vamos fazer uma pontagem aqui e converter em porcentagem fizemos aqui criamos um novo objeto e aparecem essas ocorrências registros com sentimento positivo nesse caso aqui teve 10 positivos o resto a mesma coisa para sentimento negativo e sentimento neutro executamos aqui apareceram 11 negativo e 80 positivo beleza agora nós vamos fazer o que vamos fazer um médio de todas essas três basicidades para uma só em vez de ter essas três separadas que eu mostrei para vocês agora nós vamos ter aqui tudo junto negativo positivo e neutro para que é isso para facilitar a nossa geração aqui agora nós vamos fazer posteriormente das análises depois criado o médio aqui feito separado aqui nós vamos fazer o que vamos fazer um grupo by aqui nós vamos gerar aqui outra base de dados em vez de ter aqueles tantos lá nós queremos três ou seja o que significa isso aqui que 10,89% da base de dados é negativa em termos negativos 79,2% neutro e 9,9% positivo claro que mais uma vez uma análise na tabela não é a coisa mais ideal a ser feita para um analista um cientista de dados o que nós vamos fazer gerar aqui um gráfico bonitinho colorido bem visível aqui é o negativo 10,8% neutro 79,2% e positivo 9,9% então nós podemos analisar concluir algumas coisas primeiro que no os termos mais citados nesse parágrafo é Dona Flor podemos observar aqui Dona Flor Dona Giza Vardinho que teve o termo unigrano que é a palavra única contada que apareceu mais no caso aqui viríamos morte de Vardinho então concluímos que nesse parágrafo que está falando sobre a morte de Vardinho deve ser por isso que o sentimento do capítulo o sentimento negativo é um pouco maior do que o positivo geralmente aparece mais neutro porque na mesma frase às vezes aparecem palavras positivas e negativas então a API consuíta com seus algoritmos de aprendizagem de máquina define que faz um equilíbrio lá uns cálculos que aquele registro fica nessa faixa de sentimento tampouco concluímos isso chegamos a essa conclusão final sem ao menos ler o livro concluímos que esse capítulo está falando sobre a morte de Vardinho e que provavelmente é um capítulo mais triste com alguns temas mais negativos isso sem ao menos ler o que nós podemos fazer ler depois para confirmar essas nossas informações extraídas Bom pessoal é isso que eu tinha para passar para vocês pelo motivo da palestra ser um pouco mais curta mais rápida procurei passar um pouco da teoria para vocês o conhecimento teórico e depois aplicamos a parte teórica na prática analisando o rápido do livro Jorge Amato quero agradecer a presença de todos vocês se vocês quiserem entrar em contato comigo está aqui meu e-mail meu link Gidin meu github também se vocês quiserem seguir tem alguns algoritmos lá também e espero que vocês tenham gostado e que aproveitem as outras palestras até a próxima tchau